Na Lumenara, eu sou assistente social aqui do município de Blumenau e eu trabalho nos serviços de acolhimento já desde 2007. E trabalhei, acompanhei a equipe de implantação do serviço de acolhimento familiar e que foi implantado em 2008. Então, para o município que deseja, que pense em implantar o serviço de acolhimento familiar, primeiramente é importante elencar a criação de uma comissão. Essa comissão é importante, vários atores, vários profissionais que são designados de toda a rede de proteção, dos conselhos de direito, do CNAS, CNVCA, também da procuradoria do município. E essa comissão vai ter a função de ficar discutindo, se sensibilizar para esse serviço, buscar todas as informações necessárias. tanto teóricas e todas as fundamentações que regulam e que fundamentam o serviço, assim também como é importante conhecer outras realidades. Então, algumas pessoas dessa equipe participaram de encontros com outras equipes técnicas também de outros municípios que já tinham implantado a família acolhedora. E essa comissão, esse momento de discussão, ela vai ser responsável pela elaboração do projeto, do projeto desse serviço. Nesse projeto, uma das situações em que é importante colocar, são toda a metodologia do serviço, os instrumentais, os objetivos, tudo que vai facilitar depois a execução e vai possibilitar essa execução. É assim também como discutir também o orçamento desse serviço. Também essa comissão, ela elabora a menina de lei, que depois vai precisar ser aprovada pela Câmara de Vereadores, e também o edital de credenciamento. Também é uma função dessa comissão de elaborar todos esses documentos, além dessa discussão toda, como se dará a divulgação, até depois disso tudo. Depois de tudo isso bem elaborado também, tem que ser apresentado para o Poder Judiciário, também buscar essa interação e esse alinhamento, essa parceria com o Judiciário, o Ministro Público e o Judiciário da Infância, além do Conselho Petelar e outros atores também, outras políticas. Então, essa divulgação antes ainda do serviço estar implantado, é importante ser feita. E depois disso também, ser apresentada na Câmara de Vereadores, ela tem que ser aprovada. Também no Conselho, no CNDCA e CNAS, esse projeto precisa ser aprovado, para então depois ter também o edital, todos esses documentos depois, quando for o momento do lançamento também, o prefeito tem que assinar essa lei, e daí para ser lançado o serviço implementado no município, que aqui foi em 2018. Já tinha sido previsto, então, como eu disse, essa equipe de divulgação, que eu fiz parte também, a gente já previu e já tentou planejar e buscar como que seria essa divulgação. É claro que a gente pensa de uma forma e às vezes acontece um pouquinho diferente, mas a gente foi fazer com... Além dos materiais que a gente também elabora, são os folders, todos os banners, todas as coisas que precisa para o serviço, então a gente também tem que ter esse material para divulgar. Nós fomos em vários espaços comunitários, dentro dos conselhos locais, fomos na rede da educação, na rede de saúde, em reuniões de coordenação, também algumas igrejas que às vezes nos pediam também, fomos na universidade, na FURB aqui, fomos dentro da Câmara Mirim, que em general nós temos a Câmara de Vereadores Mirim, também fomos apresentar lá, e outros espaços também, como o GEAB, um grupo de apoio à adoção, a gente também fez, além disso também com entrevistas na rádio e na TV, e assim vai às vezes com divulgação com matérias também escritas, em vários locais de mídia, e assim a gente também continua essa divulgação, mas no início que isso é mais intensivo, naqueles primeiros momentos ali, para tentar divulgar realmente esse serviço que era novo, aqui em Brunenal. Meu nome é Rafaela Pereira, sou psicóloga, trabalho no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes desde 2012 na Prefeitura de Brunenal, fazendo parte do serviço de família acolhedora desde a sua introdução. Depois que as famílias voluntárias, as famílias acolhedoras voluntárias, são selecionadas, capacitadas, e cadastradas no serviço, a gente inicia com os atendimentos individuais, as crianças e as famílias acolhedoras, pensando na adaptação da criança nesse contexto familiar, sempre trabalhando com a verdade, fazendo a inclusão, essa transição da melhor forma, essa inclusão na família da melhor forma. Então a gente faz os atendimentos individuais à criança, a família acolhedora, faz os atendimentos em grupos com as famílias acolhedoras, que é uma reunião mensal, faz as visitas domiciliares, também mensalmente. Os atendimentos aqui variam, às vezes semanais, horas difíceis de dias, conforme a demanda da família acolhedora ou da própria criança. Fora que a gente tem um grupo de WhatsApp com todas as famílias acolhedoras, então a gente está disponível a todo tempo, a qualquer dificuldade, eles podem estar nos procurando. Com a pandemia, a gente teve que se adaptar, então foi feito muitas videochamadas, seja para atendimento para as crianças, seja para mediar, para ajudar as famílias acolhedoras com alguma mediação na convivência diária com a criança. Então as atendimentos se dão dessa forma, horas a gente tenta fazer um coletivo para o compartilhamento das experiências, horas individualmente, nas famílias. Então, depois da seleção, da formação e do cadastramento das famílias, quando a gente começa a acompanhar as famílias acolhedoras, a gente percebe que entre a expectativa delas do bom acolhimento familiar e com a realidade, depois do dia a dia, na acolhida da criança, algumas famílias vão nos contando, vão nos apontando que, embora seja gratificante o trabalho com o acolhimento da criança, elas vão aparecendo outras prioridades na vida deles, outros interesses da família, que faz com que algumas acabam desistindo de participar, pedindo o desligamento do serviço após o desacolhimento dessa criança. A gente chama desacolhimento ou desligamento dessa criança, dessa família. Então algumas nos dizem que mudou o interesse, o foco. Algumas famílias nos apontam a fragilidade do apoio familiar, da rede de apoio familiar, que antes estavam mais disponíveis e, no decorrer dos meses, eles não conseguem contar com essa força, seja por questões de saúde, por questões de trabalho. Então a gente tem esse desafio que é estar o tempo todo também sensibilizando a comunidade para que outras famílias possam se interessar de estar participando do acolhimento familiar. A gente sabe que exige essa disponibilidade afetiva e de tempo para estar acolhendo as crianças. Então o desafio maior é estar o tempo todo sensibilizando a comunidade a abrir suas casas, a receber esse projeto como uma forma de, naquele momento da vida, ter o espaço para estar cuidando de uma criança. de uma criança. Esse é o desafio maior, que seja um projeto de vida naquele momento. Então esse é o desafio maior. A gente tem procurado no decorrer do acolhimento das famílias que estão com as crianças. A gente faz o mapeamento da rede de onde essa criança está. Então a gente vai na unidade de saúde, a gente vai na unidade escolar, vai, seja seio escola, uma para esclarecer para esses profissionais que são nossos colegas da rede sobre o serviço de acolhimento familiar. Então a gente se apresenta, deixa os nossos telefones, nossos e-mails, fala da criança que tem acolhimento familiar ali no território daquela comunidade. A gente fala da família acolhedora que está cadastrada no serviço e está sendo acompanhada por nós para ali para o pessoal do equipamento e ao mesmo tempo que a gente esclarece a situação da criança, essa provisoriedade que a gente está acompanhando também a família biológica que a gente está participando dessa formação continuada também das famílias acolhedoras que a rede também ali faz parte que faz as devidas orientações. A gente acaba fazendo, tentando sensibilizar seja a coordenação local, a direção e usando também a gente leva os cartazes, os folders, o serviço para deixar no equipamento, tentando sensibilizar e captar também novas famílias, porque quanto mais as pessoas estão esclarecidas no que se trata do serviço, às vezes elas se encorajam a participar tendo proximidade com uma família acolhedora. Então, se o profissional do equipamento consegue ver que recebeu uma família acolhedora, que está acolhendo uma criança, que está se dedicando para o melhor para aquela criança, que o médico que recebe essa criança consegue saber o que é um acolhimento familiar, consegue informar na caderneta de saúde o histórico de saúde dessa criança, que consiga participar de alguma forma, que essa criança está ali com essa tia por um momento, que depois ela vai seguir para a família dela, que ele vai colocar a maior informação possível, que ele vai dizer isso para a enfermeira, que o pessoal lá na recepção da unidade já reconheça aquela família acolhedora, fica mais fácil de outras famílias também se encorajar porque algumas famílias têm medo, então se encorajar a ver que é possível acolher provisionalmente alguém que até então não se conhecia e que está precisando ficar em uma família até que a sua situação se resolva. A gente diz que você está precisando de um abrigo, está precisando no sentido afetivo ficar com alguém por um tempo até que a sua situação judicial se resolva. Então, assim, fica um pouco mais materializado para os colegas da rede também esse cuidado, então acaba sensibilizando e com o folder também, a gente deixando lá, a gente deixa o folder, o telefone, o e-mail para que as famílias também façam contato com a gente. Então, a gente tem se utilizado nisso, a gente vai também nos conselhos comunitários, algumas igrejas nos chamam também para estar falando para as pessoas que é um lugar que tem famílias que também acabam se sensibilizando com as dificuldades da comunidade, a gente tem um pouco mais de perto com famílias com dificuldade, então a gente acaba sensibilizando também essas pessoas. dessa forma, a gente vai buscando, a gente tem feito as entrevistas, participado também de horas de entrevistas locais, de jornal local e assim, está sempre buscando novas famílias. Então, ela precisa ser maior de 21 anos, ela tem que residir em um município de Blumenau há mais de um ano, não pode ter intenção ou interesse em adotar, não possuir antecedentes criminais, então se a pessoa está dentro desses critérios, ela pode ligar para a gente, para a gente iniciar então as entrevistas com essa família, ela pode ligar no nosso telefone 3381-6641 ou nos mandar mensagem através do telefone do WhatsApp, pode ser também o 992-64-2015 que a gente já retorna e dar início então à entrevista com essas famílias. N Vila Viva conservador com S com C com S com S com S C Meu nome é Roseli, o dele é Sérgio, nós estamos no serviço há dois anos e acolhemos grupos de irmãos, três grupos de irmãos. quando eu fiquei sabendo do programa que eu fui lá, eu fui assim, com uma, pensando que eu ia pegar só o bebê, que ia ser bem facinho a coisa, né, e que ia mudar um pouco aqui dentro de casa, porque estava só eu e meu marido, eu só tenho filhos todos adolescentes já, né, adultos na realidade, então estava só eu e o Sérgio aqui e estava tudo muito parado, tudo muito quieto, e eu sempre gostei de barulho, então quando eu fui lá, eu pensei que, né, eu ia pegar para mudar isso, para isso ser um pouco mais movimentada a minha casa, e deu certo, estava bem mais movimentada, né, e quando eu peguei os três adolescentes, né, dois adolescentes e uma pequena, quando eu peguei eles, que eles chegaram na minha casa, foi bem, assim, difícil, assim, né, porque eles já vieram com a própria personalidade deles, né, e algumas coisas que eu não concordava, eles, algumas coisas que eles não concordavam de mim, né, então foi um pouco complicado, mas depois a gente foi conversando, conversando, eles foram pegando fé, confiança em mim, né, e começaram a contar os problemas deles, os que passavam na cabeça deles, né, foi indo, deu tudo certo no final. Ah, é bem diferente, a criança tu consegue moldar, né, tu vai ensinando pra ela e vai moldando ela, porque ela vem ainda, bem dizer, crua, assim, né, e o adolescente já não, né, ele já vem com as características de casa, né, ele já vem, já moldaram ele, né, em algumas coisas fica bem complicado, então é bem diferente. Ah, é bem diferente, tem um lado emocionante, né, tem um lado emocionante, que às vezes eles te contam umas coisas, assim, que tu fica tão revoltada, né, tão braba, né, e outras, é quando eles estão tristes, alguma coisa, tu vai abraçar eles, né, é bem emocionante, assim, eles, né, viver com eles, né, é bem emocionante. O grande problema deles, na realidade, é só falta de atenção. Se você der atenção, ele está resolvido todo o problema, mais nada. Eles sabem que eles têm os problemas deles, e eles querem esconder no começo, né, até eles pegam a confiança na gente, daí a coisa fica bem mais fácil. Às vezes até é mais fácil com o adolescente do que com a criança que não entende direito o que tu está tentando. E o adolescente, se tu der atenção e um pouco de carinho, já está resolvido o problema. É. Coisas mais graves, ele sabe que vão poder resolver mais na frente, né, e aí os problemas da convivência aqui, em geral, é só um pouquinho de atenção que não tem problema nenhum, não. quando chegam aqui na minha residência, eles já chegam sabendo que vão embora, sabe? Que tem um tempo para eles, que aqui é uma passagem, né, e que daqui a pouquinho eles estão indo. Então, é conversado, desde que eles chegam, a gente fala sobre esse assunto, a gente fala sobre a família nova, que vai acontecer a família nova, e então, desde o começo é falado sobre isso, né? No final das contas, é mais difícil para a gente do que para eles, porque eles já estão sabendo que ia cá e para a gente fica sabendo na hora. Um dia aparece a pessoa dizendo que os meninos vão embora, daqui um, dois ou três dias, ou simplesmente levado, a gente tem que ter essa força, sei lá, ter alguma coisa para segurar aonde. eles, para eles, eles estão aguardando para ir embora. E a gente fica sabendo que quando menos espera, vai aparecer alguém aqui para levar eles para o caminho dele. Então, se você já mais ou menos treinado, a gente já está mais... Claro que sente, né? Sentir, a gente sente, lógico. Está pegando um... A gente vê a mudança deles, né? Por isso que eu falei antes da questão do carinho e da atenção. É só isso. Se você fizer isso não só com ele, com o seu filho, né? ele não vai chegar em uma situação dessa. Então, não é tão difícil assim. No bate-estaca ali, né? No dia a dia, sempre rolam alguns problemas, né? Como se tem os filhos, imagina com meninas que já vêm com problemas, né? Então, a gente tenta resolver essa questão de eles irem para a gente. A gente está sabendo e eles também. Eles aguardam mais ansiedade para ir embora e a gente sabe que quando menos esperar eles estão indo embora. Mudou só... Mudou a rotina, né? Do dia a dia que como eram duas pessoas, eu e ela. Aí imagina, a gente bota mais três crianças, né? Na realidade. Muda tudo. Você tem que dar atenção, tem que cuidar para não cair da escada. Nem as coisas que tu farias com o teu filho, né? Sabendo que não são teus, assim, que tu não... Independente do que tu for fazer aqui, o futuro não... Não vão estar aqui, né? É, a gente não... A gente tenta dar uma orientação, né? Mas que na realidade a educação e o caminho é quem vai dar os próximos pais, né? Ou aqueles que já são, que voltam para a família, que vão para famílias novas. Então, a gente só tenta dar uma orientação, mostrar que existe coisa boa, que eles podem tentar ir pelo caminho certo, que as coisas dão certo, né? Tirar um pouco dessa coisa ruim que eles têm, assim, de serem maltratados, abandonados. É o que a gente pode fazer. O que mudou? A gente está mais vivo, vamos dizer assim, né? Aquela coisa mofada que estava acontecendo, que a gente estava ficando nós dois sozinhos, saía com uns amigos, outro, mas é uma coisa solitária. E essas crianças, assim, dão um up, dão um... Às vezes, a gente fica como igual os filhos, né? Nervoso com as atitudes deles e tal, mas é mais fácil compreender eles, porque aí a gente sabe do histórico, né? A gente sabe do histórico deles, sabe o que aconteceu com eles, sabe? Então, a gente releva isso na educação, vamos dizer assim, que a gente vai dar. Não sei quem, se alguém achou interessante, faz, não vai... não vai... acontecer nada, as crianças não são crianças violentas, não são crianças, são crianças que... e precisam de carinho, atenção, que não tiveram. Não tem nada de violência, de perigo dentro de casa, tal. A gente não... Com as três famílias e crianças que a gente ficou até hoje, a gente nunca teve nenhum tipo de problema com sumir coisa, com quebrar, sim, né? São crianças, né? Quebra tudo, né? Mas se você vai pegar uma criança, você não pode ficar esperando a atitude de adulto. Então, é legal, você devia de conhecer. Pegasse para ver como é que é, principalmente a pessoa que está sozinha, né? Ela e a mulher, dividir um pouco essa... Às vezes a vida boa, né? Que a pessoa de mais idade tem e mostrar para essas crianças que existe um caminho, existe as coisas boas, né? O que elas conhecem, a maioria, não é o normal. não é o normal. E aí Não é o normal, não é o normal, Obrigado.